Inicio da rodada Não cale xeira, deixa que eu caio Ah mano, eu não sei o caralho que eu morro, eu sou muito pertinente, caralho Bombear lá gente, ninguém na A Oh, morri, acabei de falar Quem? Que break us? Não, que tá na xeira Tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda, machucado, não tem foco Tá na pre-fight Tá na esquerda aqui Tem um no banheiro aqui Tem um no banheiro aqui Deve ser bom o L9 e matou Percebido Vai morrer Alex Ah não, frag e firefog Quase Tchau 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 Passou, janela A equipe brava venceu Você fica muito tempo ali, cara Você dá o que tem, cara Início da rodada Aqui na A, venceu cozinhar de novo Tornado Boa, King, venceu Boa, King Ô, gente, dois na A, venceu a marcar, hein, cara Pega uma arma, venceu Não, não marca ela não, venceu Vou ver se é que o crack Ô, King, isso daí tem uma indireta Eu tô marcando pra ouvir a página Eu tô pegando, por favor Tá na atalha Tá na atalha Tá fortinho A equipe brava venceu Vai comigo, caralho Aí, ó, levei dois ainda dentro Caiu indo pra rede E aí, ó Ah, pronto Nota Vem, já Tá vendo a foto Caiu, vim, tá vendo Caiu, vim, tá vendo Seu cara! Boa, cara! Vai! Dê em por aí! Fala! 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 Inicio da rodada! Vai lá na arada que vou tentar segurar a B aqui! Vai lá! Fala! Agora eu tô com o que caralho! Fala! Mas deve tá avançado! Ele é bem menor! Pra onde? Mata que bom! Dá pra parar! Fala! Intercorto tem! Intercorto, tá! Intercorto, tá! Intercorto! Intercorto! Eu perigoro! Entra! Mata... O que é isso? É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Caramba, cara. Cara, olha pra você. Nossa, tá chorando. Puxado, puxado 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 Meu Deus Gente Tem quem, o CBD foi trovando Vem se takes dupleta Puxado Mul question Puxado Project Puxado Puxado C reitor A brackets Puxado Desclar Desclar Puxado é o ar recuado cara não importa a freq vai interessa a freq nada a ver cara tem um fonte tem que ganhar e 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